Música Muito boa tarde senhoras e senhores, vamos lá, muito provavelmente você que tá assistindo esse vídeo já ouviu falar ou você deve achar que você mesmo tem um metabolismo lento, mas e aí? Isso aí, muito bom Não vai, não filho Sai daqui Sai daqui Boa gente Putz, cuidado com você Vai, já táоГu de novo Va Direito de espirituza Vem Coins fez, blanco elamos Man que seria isso? Não Danilo Vai demais Vai Ufa Vem Uh Oh Oh Tu Caramba Muito boa tarde senhoras e senhores, vamos lá, muito provavelmente você que está assistindo esse vídeo já ouviu falar ou você deve achar que você mesmo tem um metabolismo lento, mas e aí? Muito boa tarde senhoras e senhores, vamos lá, muito provavelmente você que está assistindo esse vídeo já ouviu falar ou você deve achar que você mesmo tem um metabolismo lento, mas e aí? Muito boa tarde senhoras e senhores, vamos lá, muito provavelmente você que está assistindo esse vídeo, já ouviu falar ou você deve achar que você mesmo tem um metabolismo lento, mas e aí? Muito boa tarde senhoras e senhores, vamos lá, muito provavelmente você que está assistindo esse vídeo, já ouviu falar ou você deve achar que você mesmo tem um metabolismo lento, mas e aí? E aí? Eu estou com a minha paciente maravilhosa, que perdeu 3,4 kg de gordura, ela está com a gente aqui na clínica desde o mês 7, então a evolução dela é do mês 7 ao mês 8, e agora eu estou puxando a orelha dela para ela ganhar massa muscular, ela está me perguntando como que eu faço para ganhar massa muscular e não tem segredo né? Só fazer musculação, bora fazer musculação e ficar forte. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Que cara, boa, rapaz? Aleman! E aí? Olha só! E aí? E aí? Só contratei a mensagem dela. Gente, chegou a minha hora, os humildeados serão exaltados. O que eu vou fazer hoje aqui? Face reset. Expressão de cansado, melhorar o aspecto, dar uma energizada. Ela tá cansada. Ou seja, eu vou ficar maravilhosa. Pronto, pessoal. Eu me tornei quem eu mais temia. Vou deixar registrado aqui. Pessoal, deixa eu só atualizar pra vocês. Eu me tornei muito pior do que eu mais temia. E eu tô com medo agora, a partir dos próximos capítulos. O que pode acontecer?